Olá amigo internauta, hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto O paciente que já fez a cirurgia de vasectomia deve ou não repetir o espermograma? Bom, o paciente que fez a vasectomia já normalmente faz o exame de espermograma para saber se não existe mais espermatozoides no ejaculado Somente com a ausência completa dos espermatozoides no ejaculado o paciente pode usar o método anticontraceptivo vasectomia, digamos assim Bom, mas aí tem uma coisa que é descrita na literatura que é a recanalização dos deferentes de forma espontânea Isto é, sem mais nem menos, por um motivo sem ser explicado os próprios deferentes, um se liga ao outro e aí você pode ter o que? A recanalização, a reunião, a reunificação dos dois cotos de deferentes Isso não é visto na prática Mas eu vejo mais nos comentários do YouTube E aí, como é que faz para prevenir isso? Existe uma prevenção Que é o que? Fazer o espermograma uma vez ao ano para quem já é vasectomizado Porque estudos mostram que quando há recanalização a passagem dos espermatozoides no seme ela é aos poucos não é em grande quantidade Não estou dizendo que isso vai solucionar que nós não vamos mais ter gravidez pós realização da vasectomia Mas isso é um método que irá diminuir a chance de falha do método anticontraceptivo que método é a vasectomia Então, de longa data eu já passo para os meus pacientes Além do espermograma que vai fazer 60 dias, 90 dias após a cirurgia ou após 20 ejaculações e constatar a ausência de espermatozoides Eu também solicito aos pacientes que façam pedido anualmente marcam o mês que foi feita a sua vasectomia todo ano vai lá e repete o espermograma Deu normal sem espermatozoides? Continua tranquilo Se o cirurgista está funcionando perfeitamente Apareceu espermatozoides no espermograma? Coisa que não deve acontecer? Bom, aí tem que voltar no médico e aí tentar descobrir de que lado que está acontecendo esse tipo de problema fazer novamente a vasectomia Aí vem para a minha experiência pessoal Quantas vezes eu tive esse tipo de problema? Nenhuma vez Mas não quer dizer que não acontece comigo não acontece aí com outros médicos ou acontecerá comigo Enfim Isso é o que? A medicina Ela não é uma ciência exata Cheia Cheio de quê? De nuances De pormenores E aí Fica a dica Fez a vasectomia? Todo ano você deve repetir o seu espermograma Tchau